Ô mãe, eu já tô com tédio e quando eu tô com tédio significa que eu tô com fome, então faça o favor de se cuidar de mim agora Me responde uma pergunta, quantos anos você acha que você tem? Ah, eu tenho 32, por quê? Vai até o serviço agora, sua vagab...